Olha o recado de Deus pra você, ó. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois é onde tu não vai receber teu louvor. É tu cantando e adorando e eu trabalhando, é tu cantando e adorando e eu te dando em novo. É tu cantando e adorando e eu recebendo, é tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Eu sou prova viva do seu cuidado, do seu poder imensurável. Ele cuida de mim, ele cuida de ti. Eu sou prova viva do seu cuidado, do seu poder imensurável. Ele cuida de mim, ele cuida de ti. Eu navegarei no oceano do repito. Eu navegarei no oceano do seu apoio. Obrigado.